Fala galera do Youtube Vou estar ensinando pra vocês aqui Como configurar IPTV Pro Para ser estilista de canais Primeiramente vocês vão baixar o aplicativo Vou estar deixando o link na descrição Depois vocês vão baixar o Word e Deixar Para baixar o Word e Deixar vocês vão aqui na Play Store Digitem aí o Word e Deixar e Play Primeiro que aparecer vocês instalaram Aí vocês vão aqui no IPTV Pro Aqui já tem uma lista de filmes Aqui Que eu tenho aqui Eu vou estar disponibilizando o link na descrição Vários filmes aqui Drama, Comédia Todo tipo aqui galera Galera Vocês depois de ter baixado o Word e Deixar e Play Vocês vão nesses Três tracinhos aqui Aí vocês vão aqui Configurações Mais Selecionar e Deixar e Play Depois galera Você vai adicionar a lista De canais Vendo os três tracinhos aqui de novo Aperta aqui Mais Aí vai aqui adicionar o URL Aí vocês copiam E colem a lista de canais de filmes que eu vou deixar No link da descrição do vídeo Aí vocês aqui Aí depois vocês só vão Que vão Que vai Começar A lista de filmes galera Vai aparecer vários filmes pra você assistir Eu vou estar mostrando um filme pra vocês aqui pra Dizer que não é mentira galera Vou mostrar esse filme aqui pra vocês Carregando Tem que esperar carregar galera Se você tiver uma conexão Wi-Fi É bem melhor pra você assistir seu vídeo Ó galera Já pegou O vídeo O filme quer dizer Desculpa Carregou o filme Funciona mesmo galera Todo tipo de filme Todo tipo de filme que você baixar Você quiser assistir Vários filmes galera Então era isso galera Se você gostou do vídeo É... Deixe seu gostei Deixe seu gostei aí Se inscreva no canal galera Pra fortalecer o canal aí Tem várias outras listas de canais Lista de canais Lista de canais abertos e fechados Também que eu vou estar Vê se eu deixo o link na descrição Se não vocês pesquisem mesmo Lá na internet galera Então era só isso galera Até a próxima Tchau Tchau